E aí galera, gordinho na área, trazendo mais um vídeo para vocês e continuando com as delícias de Minas, hoje nós vamos fazer um torresmo e roda a vinheta! A história da nossa receita de hoje, ela tem influência portuguesa quando eles vieram para o Brasil, trouxeram toda a sua gastronomia e a única fonte de gordura para fazer comida, seus pratos, era a banha do porco. Então eles fritavam para obter a gordura e o que era mais gostoso, que hoje é uma iguaria para nós hoje, eles descartavam o torresmo. E eles vendo que os escravos comiam e resolveram experimentar, e não é que eles gostaram? Então hoje o torresmo é original, ele é típico de Minas Gerais e que expandiu para todo o Brasil. Então essa é a nossa história de hoje. Vamos para a nossa receita. Os ingredientes são bem simples. Eu tenho 2 kg de torresmo de barriga, aquele que tem carne. Eu tenho aqui uma xícara de banha para começar a fritar, para ele não agarrar no fundo da panela. E uma colher de sopa rasa de sal. A colher rasa de sal é para não ficar muito salgado e a banha que você conseguir aqui, a gordura, para não ficar muito salgada também e que você poderá preparar outros pratos. Mas fica a critério de vocês. Se vocês acharem que está pouco sal, vocês podem acrescentar. Nós usamos pouco sal porque, primeiro, a banha vai ficar salgada. E se você for preparar outros pratos, então ela vai salgar também. E uma, se você colocar mais sal, o que vai acontecer? Vai reduzir muito o torresmo e ele vai ficar salgado. Então é preferível você colocar pouco e depois, se precisar, você acrescenta. Vamos preparar a nossa receita? Olha como esse torresmo é bonito. Isso vai dar um torresmo. Vai ficar maravilhoso. Vamos colocar. Pronto. Vou espalhar o sal. E nós vamos manter em fogo baixo até ele começar a pururucar. Eu, à medida que ele for fritando, eu vou voltando com vocês e vou mostrando todo o processo de como que vai ser fritar o nosso torresmo. Pessoal, quando começar a liberar gordura, então sempre você dá uma mexida, os de baixo para cima, para ele ficar fritando todo por igual. Até ele reduzir e começar a pururucar. Então, de vez em quando, vocês sempre dão uma mexida. E aí, galera, gordinho na área, de volta para mostrar para vocês como está ficando o nosso torresmo. Aqui a carne já mudou de coloração, já está mais pálida, já começou a soltar gordura. Vocês podem ver. Tem mais ou menos uns 30, 35 minutos que ele já está no fogo, mas ele vai reduzir mais ainda. Então, vocês sempre vão mexendo para que ele vá fritando uniformemente. que aí, agora, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo para ele fritar e liberar a banha também. Aí, eu volto com vocês assim que fritar mais. E aí, galera, voltando com essa delícia de torresmo, já tem basicamente duas horas que ele está aqui fritando no fogo bem baixo para tirar toda a água, para desidratar. Agora, ele já está bem frito, está dando para notar, rendeu bastante gordura e agora está na hora de aumentar o fogo para ele começar a pururucar. Nós vamos aumentar o fogo e ele vai começar a estralar. Se começar a explodir e começar a mandar gordura, é interessante ter uma tampa para se proteger da gordura quente. Mas, nesse processo agora, ele vai só começar, ele vai finalizar a fritura e vai começar a pururucar. Aí, assim que ele ficar todo pururucado, então, eu volto com vocês. E aí, galera, gordinho na área. Voltando para mostrar para vocês como que ficou o nosso torresmo. Olha que maravilha! Ficou crocante, ficou dourado, ficou maravilhoso, crocante. Você pode usar na feijoada, você pode usar no caldo de feijão, no feijão tropeiro. Então, fica maravilhoso. E olha o tanto de gordura que rendeu. Olha para vocês verem. Aproximadamente, dois litros de gordura. Eu não coloquei na vasilha de plástico ainda, porque está muito quente. Então, eu vou esperar esfriar para colocar na vasilha de plástico e você pode guardar na geladeira. Aí, à medida que você for fazendo o seu arroz, o seu feijão, é uma gordura saborosa. A comida fica um toque especial e sem falar que ela é totalmente livre de química. Então, você vai ter uma comida mais saudável. E agora, nós vamos experimentar esse torresmo maravilhoso. Eu vou pegar esse aqui. Nossa, olha. Maravilhoso. Um... 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 para um tiragosto, para acompanhar uma cervejinha ou para quem gosta de uma boa cachaça nossa, acompanha maravilhosamente bem o ponto do sal ficou perfeito vocês podem usar uma colher de sopa rasa que fica no ponto e fica equilibrado então pessoal, essa é a nossa receita de hoje eu espero que tenha gostado para vocês que já são amigos do nosso canal já são inscritos, obrigado para você estar acompanhando as nossas receitas para você que não é, que está chegando agora então, vá lá, inscreva-se clique no sininho, dê aquele like bacana que fortalece o nosso canal, que ajuda bastante se tiverem alguma dúvida logo abaixo do vídeo, tem os comentários entre lá, deixe a sua pergunta deixe a sua pergunta, a sua dúvida então que nós vamos responder com todo carinho compartilhem com os amigos compartilhem nas suas redes sociais o nosso canal traga os seus amigos para fazer parte do nosso canal de receitas eu vou ficando por aqui, vou encerrando mais um vídeo um abraço a todos e tchau 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 tchau